Fala, Cocada! Prof. Clóvis aqui e hoje chegou o dia de eu falar do modo Mixolídio. Este vídeo é o terceiro vídeo da série que eu iniciei falando dos modos gregos de uma maneira simples, rápida, objetiva. A dica de hoje é desse tamanhinha, curtinha, mas vai funcionar. Professor, como que eu devo pensar para que o modo Mixolídio funcione? Como que eu uso esse treco na prática? Olha aqui na minha mão esquerda. Se você tem o acorde de Lá maior, o modo que tem que usar é o jônico. Se você tem o Lá menor, o modo que você tem que usar é o Lá menor e óleo, que eu já expliquei nas aulas anteriores. Mas se você tem o acorde Lá maior com sétima menor, nesta configuração, ou em outra qualquer que apareça no braço, você tem que usar o Mixolídio que é caracterizado como B7. Professor, eu não entendo essa linguagem matemática. É simples, é só você pegar o sétimo grau e baixar um tom. Na escala maior você tem assim ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Lá maior, 8 e faz Lá maior. Na escala Mixolídio você vai fazer em vez de 7, você vai fazer B7. Fica assim ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B7, 8. Em vez de usar o Sol sustenido, você usa a nota Sol. Aí cria aquela sonoridade do Blues, aquela sonoridade do Rock, aquela sonoridade do Rockabilly, que é baseada no modo Mixolídio, assim como o Baião é baseado no modo Mixolídio. Professor, como que eu uso isso na prática, sem falar de muita teoria? Na prática você vai fazer assim, vai pegar o acorde Lá com sétima e vai tocar uma oitava acima. E tá aqui o modo Mixolídio. Ou você faz do agudo pro grave ó. Viu como fica interessante? Cocado, é uma dica ultra simples, ultra rápida. Eu quero saber se você gostou dessa série das 3 micro aulas que eu fiz e se eu devo continuar fazendo essas aulas ultra rápidas, ultra objetivas. Deixa nos comentários, não esquece de dar o like, não esquece de dar o curtir, não esquece de compartilhar e não esquece de deixar os próximos temas que você quer ver de solos. Eu estarei lendo tudo e colocando na prática a cocada. Vem comigo, se inscreve no canal de Music House e fica ligado, porque as próximas dicas estão fervendo. Não perde, não perde.